A prefeitura vai tirar quase mil ônibus de circulação na cidade de São Paulo. A justificativa é que existem linhas ociosas e outras sobrecarregadas. A Jovem Pan veio conferir. Será que essas linhas são realmente subaproveitadas? A prefeitura vai retirar quase mil ônibus de circulação das ruas. De que maneira isso vai te afetar no seu dia a dia? É complicado. Se com o transporte coletivo rodando do jeito que está, a gente chega a estar dando serviço, pensa com os cortes. Mais cheio do que nunca, pensa faltando ainda. Complicado para trabalhar assim, né? Você acha que com esse corte vai dar para sentar? Já não dá para sentar do jeito que está. Com o corte vai ficar horrível. Acho que está forçando uma situação do trabalhador fazer bastante moldeação, usar os terminais, como se fosse uma solução. E não é. A questão está no comprimento do horário. A quantidade de ônibus já está insuficiente. Você pode reparar, a qualquer horário que você vê, é um ônibus todo lotado. É difícil. Essa situação de cortar, eu acho que tem mais de 100 que vão cortar, vai prejudicar bastante o trabalhador. A pessoa vai ter que, quer dizer, é obrigada a acordar mais cedo. Tudo bem que ela faça bodeação com o ônibus, mas assim, tem gente que vai ter que pegar ônibus e metrô, trem, pegar mais um ônibus. No meu caso, se cortar uma via, vou ter que pegar três ônibus para vir para a Avenida Paulista. Complicado, né? E no seu dia a dia, como é pegar ônibus? Ah, é o estresse à parte, né? É um minuto do seu dia, um minuto não, umas horas do seu dia que você tem se estressando, e é tudo lotado, e não vem, é demorado. Ao invés de melhorias, os caras vão cortando onde não deve, assim, né? Aí o trabalho da Larissa Coelho, e inclusive, a informação é a seguinte, é uma contradição porque a prefeitura está diminuindo o número de ônibus para melhorar o sistema, porque existe ociosidade, mas é claro que a população tem todo o direito de ficar desconfiada, porque se você tem informação, ah, essa linha que eventualmente a pessoa pega vai ser extinta, ou vai ser remanejada, as pessoas têm total razão de ficar preocupadas, Augusto. Perfeito. Não é, José Val? É isso aí, sem dúvida. Mas, de qualquer forma, aliás, São Paulo tem a maior frota de ônibus do mundo, de ônibus, de linhas. E o problema é histórico. E funciona muito mal. O problema é histórico. Década de 60, você tinha, inclusive, um ponto para a linha em pé.